Fala galera, Rádio 100 Jogos Sinuca André Vieira versus Baianinho de Mauá Torneio de Sinuca de Sete Lagoas, Minas Gerais, novembro de 2019 Primeira grande aparição de André Vieira na área mais top do Brasil Primeira grande aparição de André Vieira na área mais top do Brasil Oferecimento biscoitos Papaguara, bolacha de motor pessoal Primeira grande aparição de André Vieira de Três Marias nas ondas da Rádio 70 Jogos Sinuca Enfrentando o Baianinho, quem perder estará eliminado do torneio de Sete Lagoas, Minas Gerais Vamos lá Baianinho ali vestido com a camisa de seus patrocinadores Taco Sete e Papaguara, biscoitos Papaguara Mata mais que o Estado Islâmico esse Baianinho Que trancada do Baianinho, só que ainda tem a bola AIS aqui em cima É para o ímpar com a disputa da bola AIS pessoal Mata mais que o Estado Islâmico esse Baianinho É para o ímpar com a disputa da bola AIS pessoal É para o ímpar com a disputa da bola AIS pessoal Baianinho foi ali perguntar sobre as regras 1x0 Baianinho 1x0 Baianinho 1x0 Baianinho 1x0 Baianinho 2x0 Baianinho 1x0 Baianinho 1x0 Baianinho A pressão da besta no final, Jú-Jú-Rí-Va, Jú-Rí-Va, 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 Jú-Rí-Va. André de Três Marias enfrentando o Baianinho de Mauá. Primeira grande aparição de André de Três Marias nas ondas da Rádio Mais Tope do Brasil enfrentando o Baianinho. André de Três Marias nas ondas da Rádio Mais Tope do Brasil. André de Três Marias, Jú-Rí-Va, 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 Jú-Rí-Va. André de Três Marias. Jú-Rí-Va, 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 Jú-Rí-Va. André de Três Marias. Jú-Rí-Va, Jú-Rí-Va, Jú-Rí-Va. Jú-Rí-Va, Jú-Rí-Va. Jú-Rí-Va, Jú-Rí-Va. Jú-Rí-Va. Jú-Rí-Va, Jú-Rí-Va. Jú-Rí-Va, Jú-Rí-Va. Jú-Rí-Va. Jú-Rí-Va, Jú-Rí-Va. Vai cortar a bola no meio O André de Três Marias E conseguiu matar a bola Já tá na bola mais O André de Três Marias Que trancada do André Essa é a nega Quem perder adeus E o André vai matando as bolas Para cima do Baianinho O Baianinho com sete bolas E o André com três mais mais Passou a bola André de Três Marias Tamo junto Para André André versus Baianinho Passou a bola Baianinho André de Três Marias E o André de Três Marias E o André de Três Marias E o André de Três Marias Deu aí a pior tacada em todo jogo Agora o André de Três Marias Tentou colocar a bola dele na boca E foi colar Matou a bola no corte Caramba do céu Deu uma tacada de Mané Outra de Pelé ali O André de Três Marias Caiu a bola Já tá na bola Já tá na bola Ais André de Três Marias E o Baianinho de Mauá Tá numa saia justa ali Muito grande Baianinho com cinco bolas André de Três Marias Baianinho com cinco bolas André já tá no Ais Rolou pra boca A tacada do Baianinho Tá mais arrochado ali no jogo Baianinho que porra Engarupa de bicicleta Não tá fácil Não tá fácil a vida do Baianinho Mas quando se trata de Baianinho Tudo é possível Vamos lá Quando se trata do Baianinho Tudo é possível Na sinuquinha Ele tira um coelho Da cartola Dessa vez tem que tirar um dinossauro Da cartola Não é fácil O André já tá com uma bola Ais na boca É Baianinho de Mauá Tentando ainda Trancar a parada Pra cima do André De Três Marias Não conseguiu Colocar a bola 12 Por meio Aliás Vamos ver o que vai acontecer Esse é o Baianinho de Mauá Que o Brasil inteiro conhece Matou a bola Vai trancar a parada Baianinho de Mauá Pra batida Venceu o Baianinho de Mauá Meu Deus do céu Se eu não tivesse filmado Você não Não conseguiu O B